Delice e Kevinho, esquece! Eu hein, cada coisa hein, cada coisa hein Delice! Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa lá de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu, seu coração não faz pum-bum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz bumbum E agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Joga pro alto mulher Denise Kevinho Você acredita? Vem jogando, vem jogando, vem jogando Ela tá solta de tanto que ele prendeu Aquela boca tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele prendeu Agora é tudo meu Seu coração não faz bumbum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz bumbum Agora ela só bate com bumbum E agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz bumbum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz bumbum E agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum E agora ela só bate com bumbum Ela só bate com bumbum